Olá galera, tudo bem? Bom dia! Mais uma viagem a trabalho, mas eu não podia deixar de gravar um vídeo para vocês. Estamos começando mais um mês, em fevereiro agora de 2018. Independente de quando você assiste esse vídeo, a dica de hoje é bem legal, sobre planejamento de estudos. Eu recebo muitos pedidos via WhatsApp, Facebook, Instagram. Scott, eu estou me sentindo perdido, eu não sei por onde eu começo a estudar. Então anote aí, pegue um papel, uma caneta e lá vai as dicas. Primeira coisa, você precisa ter um local tranquilo de estudo. A sua mente precisa ter um arquétipo de estudante. Então estudar na cama, nem pensar. Monta um escritorinho lá na sua casa, no seu quarto, onde você tem uma cadeira, uma escrivaninha. Separe o material, geografia, matemática, língua portuguesa, raciocínio lógico, ANAC, conhecimento das companhias aéreas. Trabalhe primeiro essa parte, investe em buscar, em pesquisar, em juntar material. Depois, faça uma planilha de estudos muito simples no Excel, onde você estabelece rigorosamente, com disciplina, uma hora por dia de estudos. E nessa uma hora por dia de estudos, você estabelece qual é a matéria que vai se estudar só naquele dia. Isso vai fazer muita diferença na qualidade dos seus estudos, na sua mente, na sua organização. E você vai ver que ao longo de uma ou duas semanas, você já vai estar com outro pique. Você vai se sentir evoluindo. Outra grande dica é o caderno de sucesso. Pega um caderno universitário, divide em dez matérias, uma matéria para cada, para cada realmente estudo, essas disciplinas que eu falei para vocês. Olha que interessante. Parece simples essas dicas, mas elas fazem a diferença quando você começa a se sentir mais organizado, mais disciplinado. Você vai ter mais vontade de estudar. Aproveita essas dicas, faz isso, conversa com quem já fez, porque você vai ver como vai valer a pena. Em pouco tempo, você vai estar dizendo assim, nossa, estou me sentindo mais forte, mais disciplinado, mais estudado. Isso vai fazer a diferença, certamente, nos seus processos seletivos. Essa é a dica de hoje. Alexandre Scott, nossa missão, desenvolver pessoas melhores e felizes.